E aí, medre pro autêntico CA, MCGP na voz É o medre de visão, neguinho É o medre de consciente, pega a visão E aí, autêntico, GTS no beat Lutei pra caralho pra chegar onde eu cheguei Fui humilhado, mas do gueto virei E só Deus sabe o sufoco que passei Multipliquei, hoje na pista nós a traca de x6 Chave de quebra, olha nós mais uma vez Com essa letra no seu coração eu entrei Vários zombavam, da picadilha dos moleque nas antigas Minha humildade fez eu dar volta por cima Simplicidade, conteúdo em cada rir Irmã e a fé em Deus Deu calmaria, fui buscar o que era meu Em meias lutas sei que Deus me concedeu Verdade divina e prospera com todos meus Só atacante Na quebrada de estar com mais dois diamantes JP e Matheus, caneta e mente brilhante Quando só brilham os moleque tá no poçante Com quatro madame na praia grande Com quatro madame na praia grande É autêntico, é mais ou menos assim Lutando o ano todo pra viver e ser feliz Lançamos pano louco lá com a X série Paris Vai na cara rubi, deixou os menor palos Minha diretriz é vencer a porra do jogo Na pista voando, baixou de F8 Senta só maloca, avisa Narô Que já cumpriram a pena Hoje o bom Deus tenta e deixa a família bem Chama a sua guenta que hoje eu tô com a G100 Vem, lacramos os camarote Só cola aliado Desce os gombos de siroque Que eu vou passar o clonar E no dia seguinte Ressacado o caralho Tamo indo pra baixada É só bandido ou milionário Tamo indo pra baixada É o comboio milionário Hoje os pretinhos tá rei No cavalão da Yamaha De lacoche me trajei Pra dar um jet na quebrada As amantes no conflito Brigando pelos bandidos Hoje é dia de baile E eu não quero compromisso Hoje é dia de baile E eu não quero compromisso Não É autêntico Eu não quero compromisso É mais ou menos assim Não tive pressa na jogada Foi tudo no seu tempo Depois do sofrimento Bem-vindo aos novos tempos Hoje a naveira é zerada Um bom investimento Na curva ou na estrada Eu tô sempre cortando o vento A Oakley que patrocina A banca dos amigos Depois que eu fui pra mídia O patrocínio vitalizo Ela surta e me liga Querendo um compromisso Mas a minha rotina é ser solteiro E não sozinho Tô sem tempo pro amor Tô sem tempo pra paixão Tô querendo mais dinheiro Sem cair na ilusão Um close no Redentor Muita paz e oração Agradeço ao meu Senhor Por essa ocasião Eu tô sem tempo pro amor Tô sem tempo pra paixão Tô querendo mais dinheiro Sem cair na ilusão Um close no Redentor Um brinde com os meus irmãos Agradeço ao meu Senhor Por essa ocasião Agradeço ao meu Senhor Por essa ocasião Aê menor Lembra daquele tempo lá? Vários anos passou Da época de pivete Muita coisa que mudou Eu não sou mais moleque Lembra do negu em pé de chinelo Sem nada no bolso Na laje o ei do zelo Não levava desaforo Bom de rima, bom de soco Ruiz de escola e de mulher Hoje o pai tá poderoso Tá no vovo Muita fé De bote dava pelé Sem placa, chave de mixa Lembra dos neguinho Lá no tempo das antigas Lembra dos neguinho Lá no tempo das antigas E aê? Há, há Jogando viperama com os amigos No bar do tiozinho Ou jogando bola no campão Saia sexta, sábado e domingo Pra beber um vinho Vê as novinha bater o bundão Jogando viperama com os amigos No bar do tiozinho Ou jogando bola no morrão Saia sexta, sábado e domingo Pra beber um vinho Vê as novinha bater o bundão Vê as novinha bater o bundão MCGP, MCQJ Essa vai vir foda E é autêntico CA Tamo junto cachorro É nóis E é autêntico CA E é autêntico CA E é autêntico CA Tchau